Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo certinho? É o seguinte, meu povo, peguei o jogo do Atlético contra o Inter pra rever, né? O jogo tá lá na Twitch, pra quem quiser ter essa experiência também, acho que revir jogo sempre acaba nos dando mais caminhos do que realmente aconteceu na partida. Ali a gente tá muito nervoso, ali a gente tá muito ansioso pro que o resultado acabe logo, foi um final de jogo muito tenso, só que eu percebi um detalhe muito interessante que eu quero conversar com vocês, que eu acho que é muito benéfico pra temporada do Atlético em si. O amadurecimento que alguns jogos acabam oferecendo pras equipes. Porque, vamos entrar dentro do termo amadurecimento, quando uma fruta amadurece, é que ela fica mais docinha, que ela fica mais pronta pra ser consumida. Então, o amadurecimento de uma equipe é quando essa equipe tá próxima de um teto. Cada degrauzinho, cada jogo que influencia nesse amadurecimento, significa que essa equipe tá mais próxima de jogar o seu melhor. Eu não acho que o Atlético tenha jogado o seu melhor ainda na temporada. O Atlético fez grandes jogos. Jogo contra o Fortaleza foi muito bom. Jogo contra o Bragantino foi muito bom. Jogo contra o América de Cali foi muito bom. Jogo contra o Fluminense foi muito bom. São jogos de elite dentro da temporada do Atlético. Mas aí você teve jogos bons. Contra o Atlético-Bragantino foi bom. Contra a Grêmio foi bom. Contra a Inter foi bom. Contra a Juventude foi bom. Contra a Alcas foi bom. A goleada, o 4-0. Então, o Atlético vem fazendo jogos de níveis bem interessantes. Mas, no que especificamente o Atlético pode ter amadurecido nesse jogo contra o Inter, sabe? Gente, o Inter vem pra Curitiba. Intercede em Porto Alegre pra jogar em Curitiba com uma única intenção. Não perder o jogo. Não perder o jogo era o que o Inter precisava pra não se afundar ainda mais em crise. A derrota veio. Os caras tão ferrados lá. Mas isso pouco interessa. A questão é, os caras quiseram parar o jogo em todo momento, cara. A quantidade de falta que não foi marcada que o Moisés fez. A quantidade de falta que não foi marcada que o Heitor fez. Que o Cuesta fez. Cara, foi brincadeira. Brincadeira. O time do Inter não foi raçudo. Não foi aguerrido. O time do Inter foi violento. E ser violento é complicado, cara. O Babi saiu machucado. Óbvio, não foi culpa do Babi. Mas outros jogadores também poderiam ter saído lesionados. Se tadinho, ele sofreu muita falta. O Nicão, cara. O que o Nicão apanhou do Moisés não tá escrito no gibi, pô. Mas como isso pode amadurecer o time, Tiago? Como isso pode dar casca pro time? Cara, você vai conseguir casca nesse jogo contra o Inter. No jogo contra o Grêmio. No jogo contra o Bragantino. No jogo contra o Fortaleza. No jogo contra o Santos. Sabe? Porque são nesses jogos assim que você é exigido ao máximo. E o Atlético, em vários momentos, ele vem jogando o máximo em alguns momentos da partida. O Atlético, ele nunca joga os 90 minutos 100%. Ele tem picos de 120%. Depois cai pra 70%, 60%, sabe? A gente tem que ter um equilíbrio maior entre os picos de atuação e os momentos que a gente vai precisar ter mais calma. Que a gente vai precisar ter mais domínio. Mas, cara, é um aprendizado pra jogos mais físicos, assim. Jogos que realmente a gente vai precisar dessa imposição. Vai precisar de malandragem. Vai precisar de saber jogar o jogo, tá ligado? Porque o que eu vejo, assim? Eu vejo o Atlético, em alguns momentos, sendo um time muito bonzinho. Muito bonzinho. Não que esteja errado. Ontem, eu já vi um comportamento diferente. E por isso que eu venho aqui falar de amadurecimento. Porque eu vejo uma evolução. Ontem, eu vi um Atlético sendo mais contundente na hora de reclamar com o juiz. Um Thiago Heleno sendo realmente um líder. Um Pedro Henrique sendo um líder. O Cittadini sabendo prender a bola. Um Christian sabendo prender a bola. Um Nicão puxando uma confusão. Cara, no último minuto, na hora que o Inter ia botar a bola na área, o Nicão e o Cittadini puxam uma confusão ali. E tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Senão a gente vai ser engolido, cara. Senão a gente vai ser engolido. O Atlético lamenta aí pelo menos 5 pontos perdidos no Campeonato Brasileiro. Os minutos finais, né? 5 pontos perdidos botariam o Atlético numa colocação muito alta. 5 pontos perdidos colocariam o Atlético ali na briga com o Atlético Mineiro e Palmeiras. Empate contra o Bragantino. Empate contra a Chapecoense. Derrota pro Ceará. Sabe? Na hora, era uma necessidade muito grande você não tomar o gol no final. Senão ia ser um baque no emocional da equipe gigantesca e um baque na tabela também. O Atlético já tinha sido ultrapassado pelo Flamengo, sabe? Mas esse jogo físico, cara, a gente tá aprendendo a jogar também no momento certo. Ou o jogo contra o Inter tenha sido uma amostra grátis do que a gente vai pegar, por exemplo, na Sul-Americana, gente. O jogo na Sul-Americana contra a Lidu não imagino que vai ser fácil. Vai ser um jogo muito físico, vai ser um jogo muito arrastado. Da mesma maneira que contra o América de Cali foi. Só que ali a qualidade do Atlético era muito maior. O Atlético é muito melhor que o América de Cali. Então, naturalmente, nem deu brecha pra esse jogo físico ter espaço dentro do contexto da partida. Mas se a gente for olhar outros cenários, cara... Por exemplo, o próprio Ceará, cara, levou vantagem contra a gente em vários momentos. Fortaleza também, um time muito físico. E esse jogo especificamente, você apanha muito, mas aquela velha história, né? Quem apanha não esquece. E buscar um drible, buscar uma jogada individual contra times muito físicos, que eu acho que a gente vai encontrar nessa Sul-Americana. E eu acho que a Lidu é a primeira deles. Mas na Copa do Brasil também. O Atlético é um baita time físico. Não sei como eles vêm pro jogo, mas se eu não me engano, o meio de campo contra o Santos foi de Marlon Freitas, Baralhas e Maranhão. Três volantes, pegada, intenso. Sabe? Em alguns momentos, óbvio, o Atlético vai impor o jogo dele, que é um jogo mais técnico, de toque de bola, de agressividade. Mas e nos momentos que o adversário impor o jogo dele, sabe? Essa que é a minha grande preocupação. O Atlético, quando ele tem o domínio, o Atlético, quando tá no pico de atuação que a gente falou no começo do vídeo, as coisas acontecem muito bem, os gols saem naturalmente, o time ataca, o time agride, o time leva perigo, o time domina. A questão é quando o jogo começa a se desenhar pro gosto do adversário. O Atlético não pode permitir isso. E o jogo contra o Inter, acho que é um ensinamento. E eu acho que é um amadurecimento da equipe que tá em campo, como eu falei, puxando alguma confusão, tentando furar a bola nos minutos finais. Mas também é um amadurecimento do Antônio Oliveira. O Antônio é um profissional que, cara, ele tá começando a carreira. Ele vem começando a carreira muito bem. Eu adoro o trabalho do Antônio, eu adoro as declarações do Antônio, eu adoro como o Antônio monta o time. É muito parecido com o que eu acredito no futebol. Mas o Antônio, cara, como eu falei, já falei isso algumas vezes. Lembrou dos jogos que a gente tomou gol no final? Botando gente de frente. O Antônio ontem recua o time. Ah, mas tem que continuar atacando. Gente, não é assim. Nenhum time continua atacando. Se vocês me disserem um time, tirando o Flamengo, agora com o Renato e tal, mas se vocês me disserem um time que tem a vantagem nos minutos finais e não se defende, pô, eu vou te dizer alguns exemplos pra vocês. Bragantino, independente da Vale, na Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians. O Corinthians, que é um time que uma galera fala que não é tão bom, botou Fortaleza contra as cordas. São Paulo, em algum momento, botou Fortaleza contra as cordas. Então, dos times ali que estão na prateleira que o Atlético tá, muito difícil se manter intenso. Só que é o que eu falei no começo do vídeo. É o equilíbrio. O pico pode continuar sendo tão alto, mas o momento de controle tem que ser tão alto quanto, sabe? Então, a temporada ainda vai exigir muito do Atlético, rapaziada. A temporada vai exigir muito do Atlético. O Campeonato Brasileiro e o Atlético disputou 12 jogos, então faltam, puta, 38 menos 12, 26 jogos. 26 jogos. Dois jogos contra o Flamengo, dois jogos contra o Palmeiras, dois jogos contra o Galo, sabe? Que eu tô falando primeira prateleira, mas ainda tem Bragantino em Bragança Paulista, tem Fortaleza no Castelão, tem, porra, tem Fluminense na arena, sabe? Então, tem muito jogo difícil aí na temporada. E esse amadurecimento é muito importante. Um time que eu acho que amadureceu demais ao longo da temporada foi o time de 2019. Um time que, naquele início de Libertadores, em algum momento, deu mole contra Tolima, Jorge Wilstermann, Boca, fora de casa. Um time que caiu muito na pilha do Boca Juniors nas oitavas de final. E termina a temporada, ou começa outra temporada, sendo chamado de time mais argentino do Brasil pelo Luxemburgo. Porque foi um time que foi pegando esse gosto por jogos grandes. E quando eu falo que o Atlético tem gosto por jogos grandes, não adianta você só jogar o máximo no jogo grande. O jogo grande exige mais de você. Exige que você seja uma equipe madura, que você tenha qualidade técnica, tática, mental. O poder mental é muito importante. O Terence, ontem no jogo, tem um lance que o Edenilson vai discutir com ele. O Terence sai rindo, cara. O Terence debocha da cara do Edenilson, sabe? Então, é isso. É você saber jogar o jogo com os pés. E o Atlético vem jogando muito bem. A gente já elogiou vários fatores do jogo. Jogo muito bom dos volantes. Jogo muito bom dos meias. Jogo muito bom dos laterais. Até o Nicolas fazia aquela cagada. Sabe? Mas também precisa ser jogado com a cabeça. E o Atlético tem jogadores pra fazer esse jogo mais mental. O Terence é um cara experiente. O Nicão é um cara experiente. Tiago Heleno. Léo Cetadini. O Cita tem muito isso, cara. Tem cara de bom moço, mas o cara sabe jogar esse tipo de jogo. E gosta de jogar esse tipo de jogo. Muito importante destacar isso.